Salve, salve, amigos! Vamos lá, hein? Mais um vídeo aqui, ó, modo carreira de jogador. Já deixa o seu like, beleza? Pra dar aquela força, final de ano chegando. Só vamos, gente, mais um ano aqui, abençoado no canal, como sempre, agradecendo vocês, porque vocês fazem isso acontecer. Agora vamos aqui comigo, ó. Se liga, hoje a gente vai ter, manos... Eu não sei se a gente vai ter Liga dos Campeões hoje, tá? Vai depender, mas eu tô louco pra jogar Liga dos Campeões. O problema é que essa Copa Taça do Rei aqui apareceu no meio, e, mano, é um jogo atrás do outro, né? É uma parada meio chatinha, eu acho, a Taça do Rei, mas a verdade tem que ser falada agora aqui, ó. O Lucas tá voando, 39 gols, a gente pode bater, então, 40 gols nesse episódio, gente. Por isso que eu falo, o like é importante demais. E também a gente tá chegando mais um nivelzinho, né, cara? A gente tá pertinho de chegar em mais um nível e mais pontinhos para botar aí nas habilidades do nosso Camisa 10. Segredos do vestiário do Real Madrid revelado, ô louco. É isso, mano. Real Madrid aqui voando, né? A Rádio quer atuação melhor contra a Real Madrid. Real Madrid dá passo ao título, a gente tá realmente voando. E a gente tem, então, um joguinho aqui pela Liga contra o Rádio Valecano, que tem aí só 20 pontos. A diferença para o Real Madrid é gritante, né? A gente tá com 60, os caras estão com 20. Eles estão ali na 14ª posição, beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no time, a gente vai titular. O Vini Júnior tá com 91 de overall, tá evoluindo muito. O Cudos, que chegou ontem, né, no vídeo de ontem, contratado, vai ser titular. Vamos de Ruggiero e Bastoni, time bem direitinho. O Rodrigo tá evoluindo também, tá com 86. Quando eu cheguei aqui, ele tava com 84, se eu não me engano, 85. Mas eu acho que ele evoluiu sim. E vamos para o primeiro jogo do vídeo. Olha, gente, joguinho na neve. Que delícia, né? Eu acho que a primeira vez que eu jogo na neve no FIFA 23, cara. Eu não lembro ter jogado antes. No FIFA 22, eu lembro que eu fiz vídeo para vocês mostrando tudo. Só que parece... Não parece não, tá melhor. E aí arrumou. Eu lembro que no FIFA 22, FIFA 21, na neve, quando nevava muito assim, era ruim de ver a bola. Porque eles nunca botavam essa bola aí, meio amarelada. Botava a bola padrão. Você tinha que ficar mudando, né? Se você esquecesse de mudar, já era. O jogo não mudava. E as linhas também não mudavam a cor das linhas. E ficava muito brancão, velho. Era ruim pra caramba de enxergar. Aí ficou da hora, pô. Mandaram a boa, Doniê. Mandou a boa. Será que o pai gosta de jogar na neve, gente? Vamos já pegar a bola por aqui, ó. Já domina. Oxi. Veio um cara ali nervoso, né? Não deixou a gente brincar, não. É, rapaz. Escanteio pro rádio. Rádio Valecano vai chegando no escanteio. Bora, Rodrigo. Joga em mim. Joga em mim, Rodrigo. Ah, não, velho. Por quê? Pô, mano. Que falta de habilidade foi essa? Olha o Gil. Driblou. Bateu. Corto o ar. A gente tem goleiro. A gente tem goleiro bom. Rapaz, uma pressão no rádio Valecano nesse início. Defrutou. Vai levando. Tocou. O chute. Corto o ar de novo. Rapaz, o time tá com uma nhaca pra jogar bola na neve. Tá com uma preguiça. O rádio começa bem demais. Ai, cortou. Falhou. Pra fora. Início tenebroso. Início tenebroso. E o Kudos se machucou ainda. Agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Na arrancada. O cara veio junto, mano. O cara não deixou. Conseguiu, conseguiu. Vai batir no cantinho. Pegou o goleiro. Pensou que o cara ia chegar no meu corpo, pô. Primeira arrancada bem sucedida. Faltou finalização. Vamos tentar brigar na cabeça. Vai voltar aqui. Ó, chega na gente. Vamos girar esse jogo. Ah, não foi um bom passe, não. Bolão pro Sousa pra fazer. Sousa. Foi um pouquinho forte. A intenção foi boa, mas foi um pouquinho forte, mano. É, gente. Estamos indo pro segundo tempo. Tá zerado o negócio. Real Madrid não jogou bem o primeiro tempo. Espero que o segundo tempo seja melhor. Boa bola. Agora é lá. Esperei um pouquinho. Ah, mano. Jurava que eu tinha saído do impedimento, mano. Dei uma esperadinha, cara. Mas não foi. Olha lá. Eu tentando parar. Indo pro lado, ó. Tá vendo? Nossa, mas eu acho que não tava, hein. Não, pera aí. Chama o VAR, gente. Acho que a gente tá sendo roubado aqui na cara dura, hein. Deixa eu ver isso aqui. Ó, o momento do passe. Ele vai. Olha. Mano. O que vocês acham? Tava ou não tava? Pô, o cara inibiu o nosso contra-ataque e ia ficar na cara do gol, mano. Que a defesa dele estava alta. Olha isso. Olha por essa câmera aqui, ó. Cara, talvez o meu joelho esteja em lance milimétrico, talvez. Ou não tava impedido. Consegui dominar e driblar o cara aqui no domínio. Bolão pro Rodrigo pra ele fazer. Rodrigo! Perdeu o Rodrigo. Bolinha sucarada de frente pro gol, mano. Opa, a bola sobrou aqui. Ninguém acreditou. A gente foi. Já dá passadas largas. Traz pra dentro. Vai bater. Travado, Vini. Não consegue, não consegue. Caraca, será que a gente vai empatar, mano? Desiste não, desiste não. Vamos ficar aqui. Vamos ficar fazendo marcação aqui em cima. Os caras saíram bem. A gente consegue escapar. O cara não deixa de escapar, na verdade. Eu ia correr. Ah, não. Não me substituí, não, treinador. Vamos ver o que vai rolar nesse finalzinho aqui, cara. Um a um. A gente fez o gol com o Barella e o Fernando empatou no finalzinho. Poxa, mano. Que jogo péssimo do Real Madrid. Mas, cara, não gostei de ser substituído, não, pô. Sacanagem, treinador. Eu quero fazer o meu gol 40 pelo Campeonato Espanhol. Vamos ver se a gente vai evoluir aqui, gente, ó. Ai, por pouquinho que a gente não evolui aqui no treinamento. Mas, cara, sabe uma coisa que eu tô sentindo falta? Que agora que me dei conta, eu tava jogando ali e eu fiquei pensando aqui, manos. Tio Ameni não jogou mais. Eu não vi nenhuma notícia de venda. Será que o Real Madrid vendeu o Tio Ameni e eu não notei? Vamos dar uma olhadinha na central do elenco? O Tio Ameni, cara, tava com um overall altíssimo. Não é possível que o Real Madrid faça essa besteira, mano. Ele contratou o Kudos, que era de meio campo, né? Caraca, os caras venderam o Tio Ameni, mano. Pô, não é possível. Ele era muito bom, manos. Ele era muito bom ali na meiuca. Agora a gente tem o Barella, que é um diferenciado aqui com 89. Mas o Tio Ameni já tinha 88. E ia chegar a 89, 90 fácil. E aí depois, só pra vocês terem uma ideia, né? O outro aqui, que é meio campo central, que jogava os dois. O Barella e o Tio Ameni. Tem 79, cara. Mas mandaram muito mal e contrataram o Kudos do 84. Que é bom até, mas, cara, não chega aos pés ainda, né? Deixa eu ver pra onde ele foi, que eu nem vi notícias sobre essa venda, pô. Pior que eu não consigo pesquisar o jogador, né? Eu tava pensando que eu tava no modo carreira... No modo carreira treinador, pô. Que eu consigo pesquisar o jogador aqui. Eu não consigo. Não sei pra onde o Ameni foi. Ah, não, cara. Não curti isso, não, pô. É, gente. Não vai dar pra saber onde o homem se meteu. Só que quando a gente enfrentar ele aí numa Champions League, acredito que ele deve ter ido pra um time muito grande, né? Um time aí que tem a grana pra contratar. Pô, é uma perca, assim, gigantesca, né? E olha, agora a gente tem aqui um confronto interessante, é o Sevilla. Porém, é pela Taça do Rei, né? Copa da Espanha aqui. E aí é o seguinte, se a gente perder, a gente tá fora. Então tem que ficar ligado nesses jogos. E, bom, a gente foi muito mal o jogo passado. Vamos ver se a gente joga melhor esse jogo aqui. Vai, meu real. Vambora, hein? Pelo menos não tá nevando pra atrapalhar a gente. Golzinho no início. Tabelinha, Vini Jr. e Lucas. O cara tá bem aqui. Ó, vai pro jogo de volta. Ai, Vini era por cima. O passe, mano. Sebagis deu um tapa bonito. A gente consegue dominar. Bota na frente. Dá uma puxadinha. Vini Jr. não consegue. Não consegue chute. Bola volta. Tô chamando o jogo, hein? Ah, o cara foi bem. Ele tomou um elástico. Eita. Pegou. Mano, primeiro que o cara tomou um elástico na caneta. Deixa eu até ver isso aqui de novo, gente. Coisa boa a gente tem que ver de novo. Olha que lance lindo. A gente deu um baita de um elástico. Nossa. É falta, tá? Porque, olha só, a gente ia passar e ele deixou o corpo dele na frente. Ele foi driblado. É porque o meu jogador não caiu. Se ele cai ali, era falta. Ó. Olha só, mano. Como ele deixa o corpo na frente pra gente não conseguir passar. E aí a gente não consegue realmente passar, velho. Baita elástico. Faltou dar uma caidinha aí, ó. Uma caidinha ali que já resolvia na falta. Escanteio. Rudiger. Pra fora. A gente consegue escapar. Tô com a perna esquerda. Tocou no Rodrigo. Quem vem pro chute. Tocou errado. Pô, agora que eu tô cismado que o tio Ameni saiu. Quer dizer, agora que eu sei que ele saiu, eu tô cismado que o nosso meio campo não tá tão bom. E de fato, mano. Tinha o Ameni, ele roubava muita bola e ele fazia o jogo rolar legal, cara, pra gente. Cruzamento boa. Vamos. Deixei a bola passar. Deu um tapa lá na frente. Longe do zagueirão. Conseguimos sair dele. Vambora. Vambora. Vai vir. Pênalti. Aí é pênalti. Aí é pênalti. Conseguimos envolver o zagueirão. O Axel ganha cartão amarelo, inclusive. Como a gente faz a fita pra tirar dele do goleiro, o cara vem sem freio, né? Ele atropelou. Ele caiu no drible que nem um patinho. Ih, ó quem vai bater o pênalti, gente. É ele, hein? É ele, hein? Lá vem a batida. Gol. Nunca perdeu um pênalti. Nunca perdeu um pênalti. Bateu bem, pô. Bateu bem. E nem especialidade. Mas nunca perdeu. Já fez o primeiro. Rapaz, o cara conseguiu envolver o lateral direito. Cruzamento. Sobrou pros caras. Ó o Sevilha. Boa, Cortoá. Vini. Consegue de novo escapar bem. Hum, driblou bem demais. Lá vai ele pra cima. Bateu. Na trave, mano. Na trave, tá viva. Jogada foi linda. Faltou um golzinho mesmo. Um golão pro Rodrigo. Vamos tentar de esquerda. O goleiro deles é bom, né? É o Bono, pô. A gente tá bem no jogo. A gente tá esperto. Ó, vou dar opção. Ih, deu certo. A gente deixou a bola passar. Aí depois eu tentei escapar. Acabei adiantando demais. Rapaz, será que vai chegar? Tentou. Uh, que golaço. Ticatito. Rapaz do céu. Eu pensei que ele ia chutar no gol da ponta. Do nada ele cruza na área. Ele fez um movimento. Pensei que ele ia chutar, mano. Ele faz um cruzamento poderoso. E aí chega por trás o Ruger e marca. Tamo de ponta agora, hein? Tamo de ponta, hein? Vamos tocar o terror por aqui. Tô com dois aqui, esse pá. Saí de um, aí o outro... Ah, a Sousa era teu. Cuidado. Meu Deus do céu. Vamos lá. Escapando aqui, esperando a Sousa passar. Boa. Sim, mano. Vai pra lá. Vai pra lá de fundo. Vai. Tá fechando no meio o Rodrigo. Cruzou. Tira. Tentar de fora. Dar uma bomba. Pegou bem o goleiro. De novo, eles chegando. Ticatito tocou no meio o Campos. Recuou. Isco. Hum. Cortou o ar. Rapaz, se a gente toma esse gol, a gente tá eliminado. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Seria difícil buscar o empate nesse finalzinho. Não deu, não deu. Vai chegar batendo. Nossa, cortou o ar. É, tá no momento crítico da partida. Se rolar aquele contra-ataque poderoso, a gente pode aproveitar. O cara saiu jogando curto. Foi esperto, pô. Foi esperto. Sevilla tá mandando bem na partida. Tá com espaço, batendo a zaga. Vini. Deu um tapa. Deixou na gente. A gente consegue escapar no meio de todo mundo. Lá vai ele. Lá vai ele. Lá vai ele. Bateu. Gol. Pra decidir a partida numa arrancada linda. Na jogada característica dele. Olha como ele ajeita direitinho. Agora bateu forte pra tirar do bono, pô. Forte no cantinho. Bateu firme. 2x1 no jogo que tava muito difícil. Finalzinho mesmo, gente. Pra decidir a partida. Cara, foi aquela arrancada ali no meio campo. O time conseguiu sair no contra-ataque. A gente arrancou no meio campo e gol. Rapaz, jogo difícil. É, rapaz. A notícia boa é que com a vitória a gente conseguiu vaga na final da Taça do Rei. Que vai ser disputada aqui contra o Sevilla. Ah, são dois jogos a semifinal. Então, não tem nada decidido não. Eu pensando que era só um jogo mata-mata. Então, a gente vai jogar ainda contra o Sevilla novamente. Pela Taça do Rei. Poderia ser só uma partida só e depois a final e acabava esse torneio aqui, né? Mas, enfim. Galerinha, tô com quatro pontinhos de habilidade que eu acabei de evoluir. E eu acho que vou completar cinco estrelas de perna ruim. Muito importante pra gente que é atacante, né? Então, é o seguinte. A gente tem cinco estrelas em dribles. Ali, ó. Em fintas. E cinco estrelas agora em perna ruim. A gente fica realmente bem completo e bem perigoso aí na frente do goleirão. Seja com a perna esquerda, seja com a perna direita. A gente já é. Imagina agora com cinco estrelinhas de perna ruim. Vamos pegar o Valencia, que tá aí na quinta posição. Faz um bom campeonato. 41 pontos. O jogo é a nossa casa, mas provavelmente eu vou começar no banco. E é isso mesmo. Entramos no lugar do Benzema e tá 0x0 a partida. E, bom. Tamo de capitão, né? Sempre que a gente entra no lugar do Benzema, a gente vira e capita por um dia. Ai, ai, ai. Que bola. Woodger. Tamo de ponto, hein? Tamo de ponto. Rapaz, a bola explodiu. Foi lá em cima. Conseguimos ajeitar pra eles, pro Fofana. Deu um toque. Vamos. Devolveu bem. Pedaladinha pra escapar do cara ali. Ele tentou puxar a gente, ficou pra trás. Lá vai o homem. Lá vai o homem. Botou pra fazer. Gol. É aquela, gente. É aquela arrancada, joga pro lado. Chuta no cantinho, mano. Chuta no cantinho. Quietinho a bolinha vai. Devagarinho. Sem ficar nervoso, nem nada. Com muita qualidade e muita frieza. Olha isso, mano. Como ele tira do goleiro, ó. Ó. Só um tapinha leve, mano. Não precisa de força, é jeito. Pra fazer mais um. E chegar a 40 gols no campeonato espanhol. Um monstro, né? Um mito. Ó o Cudos. Boa bola, Cudos. A gente escapa de novo desse cara aqui. Dá uma puxadinha de novo. Só pra entortar os caras, ó. Ah, mano. Foi muito forte o passo do Vini Júnior. Bola pra gente. Esse cara tá sofrendo com a gente, ó. Ele nem dá o bote, mano. Vini Júnior se manda. Lá vai o Vini Júnior. Tocou atrás. A batida de esquerda pegou o goleiro. Escanteio sempre. Dois marcando. É o Mbappu, mano. Nossa! Que isso! Quase que a gente faz um gol épico. Quase que a gente faz um gol épico. Mano, nem eu acreditei na hora que eu vi a bola indo. Eu pensei que ia entrar. Mas, cara, vai ser um gol épico. Olha lá, mano. Que voleio lindo. Foi uma bicicleta, acho. E o Rudger certinho no lugar dele faz. Deixa eu ver quem tá marcando esse cara aqui, mano. Que tá marcando. É o Mbappu. Ele mesmo tá passando mal pra caramba, né? Não tá vendo a cor da bola. Olha isso, gente. Cara, foi um voleio bicicleta, né? Ah, mano. Se entra, ia ser uma coisa linda. Ia ser o nosso comando da carreira, né? A gente já tem alguns bonitos. Esse aqui, eu acho que... Cara... Olha isso, mano. Foi muito alto o voleio, tá? Foi um voleio bike, sei lá, velho. Vocês escolhem. O que vocês acharam que foi isso aqui, mano? Um voleio, uma bicicleta ou uma mistura dos dois, né? Foi meio que uma mistura dos dois. Rapaz do céu. Ia no ângulo, velho. Ia ser um golaço. Merecia entrar. Lá vem ele de novo. Ei, meu amigo, Mbappu, velho. Ei, Mbappuzinho. A gente corta pro meio. Leva pra fazer. Bate forte. Mais. Ia ser um lindo gol de novo. Mais uma arrancada pra cá. Mbappu tá vindo, ó. Tô lá no meio. Vindo a bola, não. O cara tirou bem. Lá vem Mbappu de novo. É, Mbappu. Não tá fácil pra você. Se manda. Vai fazer. Ai, merecia. Merecia. Merecia, velho. Rapaz do céu. A gente tá aprontando demais essa lateral, mano. Nessa ponta aqui, cara. Nossa, o Mbappu vai ter pesadelos com o Lucas. Vai ter pesadelos, mano. Tem mais uma chance ainda, ó. Tô livre. Mbappu largou de mão, né? Bora. A gente consegue ganhar. Vamos lá. Mais uma batida. Golaço. No ângulo. Gol. O estádio treme. Rapaz, tem até dancinha. Tem até dancinha porque o homem é brabo, né? Como acabar com a carreira de um jogador em uma partida? É só assistir esse vídeo aqui. Mbappu já era. Tá acabado. Que isso, mano. A gente bateu bem demais essa vez, né? Não foi colocadinha, não, mano. Foi uma batida forte no ângulo. E, ó, o Neto. O Neto vai fazer. Nossa, defesaça. Só tira daí. Não consegui. Acabou, acabou, hein? 3 a 0. Show. Cara, quase que a gente faz um hat-trick, tá? Se aquela bola entrasse do voleio, ia ser um hat-trick. Um golaço, né? Rapaziada, eu tava pensando aqui, ó. Mexer um pouquinho nessas habilidades. Faz tempo que eu não mexo, né? Essa aqui é impupocável num tiro que eu acho ela bem da hora. Mas o passo preciso eu vou mudar aqui, ó. Por essa habilidade aqui, ó. Incansável. Concede as características de energia de sobra e jogador ou jogadora consistente. O maluco já é. Tem uma energia de outro mundo, né? Botar energia de sobra aqui, incansável, eu acho que vai ficar ainda melhor. Ainda mais apelão. Eu vou tirar chute de longe pra botar aqui em resposta rápida, tá? Depois que a gente toma um gol, em 15 minutos, a gente tem as características de chute colocado, chute trivela e força no cabeceio. Qualquer coisa, eu volto aqui pra esse chute de fora da chute forte que tava aqui antes. Mas vamos testar esses dois novos que eu botei aqui pra gente ver se vai fechar legal com o Lucas. É, e temos mais um joguinho antes de uma partida aí da Champions League. Ó, esse episódio aqui foi doido, hein, gente? Chegamos a mais de 40 gols no campeonato. Quase metemos um gol de bike. Aqui, rapaz do céu, que maravilha, né, mano? Que maravilha. Ih, deu ruim aqui, gente. Deu ruim aqui o investimento, ó, perdemos grana. Bolsa de valores, investimos 400, retornou 260. Aí dói, aí dói no bolso. E não só isso, ó. Artigo esportivo também deu ruim. Investimos 200, voltou 120. Caramba, que zica, mano. Então bora pegar aqui o espanhol pelo campeonato. Espanhol, né? Deixa eu só mudar o uniforme dos caras aqui, gente. Porque aí vai ficar meio... Negócio meio brabo aqui, né? Eu acho que eu vou até jogar de uniforme escuro mesmo pra não ter problema nenhum. Vou mudar o meu uniforme e não o deles. Vamos lá, gente. Testando as novas habilidades, então. Vamos ver se vai melhorar, se vai ficar igual, se vai mudar alguma coisa aí. Real, já começa envolvente. Pô, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Agora vai pro gol, pô. Vai, Vini Jr. Chuta alguém, gente. Bola no Vini. Não, Vini. Não, mais uma vez os atacantes que estão viajando, pô. O cara escapou bem ali. Eu tava pronto pra dar o bote. Ele deu um tapinha na frente e me tirou. Real Madrid tenta aquela pressão inicial. Vamos ver se a gente encaixa alguma coisa. Ah, era em mim, pô. Jogou bem. Boa bola, hein. Fui pra cima do cara aqui, que eu joguei do lado. Tentei um cruzamento forte. Tira ali o caleiro. Boa, boa, boa. Ai, tinha um cara vindo aqui. Tem o Rodrigo passando. Linda bola pro Rodrigo. Vai, Rodrigo. Tocou no meio, tocou mal de novo. Mano, o Rodrigo e o Vini Jr. estão resolvendo mal aqui os lances nessa partida. Não é normal. Os caras são bons pra caramba. Boa bola. Já domina, botando a frente como ele gosta. Escapamos do primeiro. Vai bater cruzado. Gol! A bomba, gente. A bomba arrancada. E agora, com aquela habilidade de ter um pulmãozinho ali, acho que combina 100% com o nosso jogador. É a cara dele, né? Porque ele é muito veloz. Tem uma arrancada. Olha só, o cara tentou ir em corpo, não conseguiu. E aí, chuta cruzado pro goleiro não ter chance. Ai. Ai, ai, ai. Nossa. O lance seguinte a gente toma. O lance seguinte. Olha lá, mano. O Sousa não conseguiu. Ele gira pra cima do Sousa. Aí, o cara fez direitinho, né? Bateu no chão ali, ó. Ficou difícil pro cortoar. Tudo igual. E agora a gente tem aquela habilidade de resposta rápida, né? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Ih, deram espaço, a gente vai. Deram espaço, a gente vai. Pegou bem o goleiro. Será que vai agora de vôlei e bicicleta, gente? Vamos ver. Cabeçada mesmo. Que defesa. Rapaz do céu, que defesa. Espanhol, quando vem no ataque, ele joga direitinho. Cara, eu tô muito livre. Cudoso. Que bola, Cudoso. O cara correu bem, hein? O caleiro pegou um atalho do campo ali e foi esperto. É, tudo igual, gente. Espanhol tá bem. O Real recupera. Ai, rude. Ele entregou. Entregou. Vamos ver se eles vão aproveitar e voltar a jogada, né? Nossa sorte. Domina. Estranho. Aí, depois ajeita tudo, né? Vini. Vai lá pra área, Vini. Vai lá pra área, Vini. Nossa, que arrancada. Vai, Vini. Vai, Vini. Nossa. Pra falar que o pai é caridoso também, às vezes, né? Vini. Júnior baila. Rapaz, do céu. Eu fiquei com medo de o passe não dar bom, porque o Vini tava perdendo a velocidade. Então, o passe teve que ser 100% preciso ali, ó. Olha lá. Ele tava perdendo 3 na velô, mas o passe foi lindo e o Vini não perdeu. 2 a 1. Mudamos na frente de novo. Descanteio. Tô aqui pra ajudar. Consegui tirar dali, pelo menos, né? Tô aqui na marcação de novo. Tentando ajudar aqui, pô. Não é a nossa, mas... Aí, valeu. Valeu a mordida. Hum... Se manda que isso que velou. Lá vai ele. Driblou o goleiro. Pra fazer um golaço. Pra fazer um golaço. Ele marca um golaço. Que isso, velho. Rapaz, do céu. Jogada característica do 10. Um tapa na frente, arrancando o controle de bola. E aí, o drible no goleiro, né, mano? Só pra dar um toquezinho perfeito final. Olha lá. E uma galera vindo atrás, né? Uma galera vindo atrás, mas aí tem que ter a calma ali, ó. No último toque. Só pra empurrar pro gol. Olhando pro lado. Humilhando ainda. 3 a 1. Vai. Ó o Vini, ó o Vini, ó o Vini. Isso. Vai, Vini. Vai, Vini. Se manda. Tô com o atrás. Atrás pro meio. Adiantei demais. Adiantei demais. Boa. Tabelinha saindo no meio. É o Asensio. Boa bola, Asensio. Olha quanta gente aqui ao redor. Deu aquela limpada. Boa bola, Sousa. Tamo com a bola ainda. Tamo com a bola ainda. Tô com a bola ainda. Chama pra bobo o cara primeiro aqui. Leva pro meio. Gira. Toca no Sousa e não deu. Acaba a partida. Finalzinho a gente deu aquela brincada. 3 a 1. Vitória gigante do Real Madrid. Um jogador gigante chamado Lucas. É, gente. O próximo jogo finalmente vai ser Champions League. Então começa as oitavas da Champions League. Porém, vai ser isso no próximo vídeo. Então fiquem ligados, tá? A gente tá muito bem aqui, mano. A gente tá voando. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui antes de a gente vazar. Quantos gols a gente tem já na temporada? Rapaz, a gente tá com 54 gols na temporada, tá? 54 gols. A gente tem que aumentar o nosso saldo na Champions League. Pra quem não acompanhou ou não lembra, a gente foi o artilheiro da Champions passada com 15 gols. E essa Champions, a gente tá bem, bem abaixo do que a gente jogou na temporada passada com o Benfica. A gente só tem 3 gols em 6 jogos. Vamos ver se a gente consegue aí dar uma entadinha nesses números que eles estão bem abaixo. Agora você pega a La Liga. Tem 43 gols. Supercopa 4. Copa da Espanha 4. Um total aí de 54 gols em 37 partidas. Realmente uma temporada brilhante. É isso, familiar. Tamo junto e até o próximo vídeo.